E aí, tudo bem? Te assustei, não, né? Tranquilo? Tranquilo, beleza. Estamos chegando com a nossa velocidade sem limite. No programa de hoje, você vai acompanhar essas imagens. Dá uma olhada na tela now. Gostou? Vou para um break comercial rapidíssimo. Temo de você tomar uma água para marcar no relógio. Dois minutos, eu estou de volta com a nossa velocidade sem limite. Dedé, o rei da suspensão. Tem serviço de suspensão e venda de peças para carros nacionais e importados. Alinhamento a laser, desempeno de eixos e longarinas, vendas de pneus novos para nacionais e importados, molas reforçadas para veículos a gás, amortecedores originais para nacionais e importados, amortecedores especiais para carros rebaixados. Despachamos para toda Minas Gerais. O melhor preço e a melhor condição de pagamento você só encontra no Dedé. O rei da suspensão. Telefone 31-3462-5792. Precisou de peças de motores? Ligue na Contagem Motofestas. Compra em nossa loja, telemarket ou central de vendas online. Entregamos gratuitamente nas regiões de Contagem Nova Lima, Betim e Belo Horizonte. Contagem Motofestas. A solução em peças para motores do seu veículo. GP Mini Veículos. A pura emoção da sua melhor idade. Estamos de volta com o nosso Velocidade Sem Limite. O nosso site é velocidadesemlimite.com. Já sei se você quer curtir a primeira matéria, aquela que eu prometi lá no comecinho do programa. Então, atenção Celso, prepara a câmera. Então, toma! Eu quero ver essas duas escuras, essa e principalmente essa agora. Essa para a esquerda, essa que o bicho pega. Olha lá, olha lá, olha lá. Companhia, pegando a câmera da rapa aposta. Olha, olha. Ai, vai, vai. Marca nos dentes, Pusbini. Primeira posição para o Diogo. Quarto número 7. Marca nos dentes, Pusbini. Marca nos dentes, Pusbini. Conseguimos ir para a largada dessa frente. Valeu! Nossa Senhora! Aí, com o Brasília do Matheus, cheia do mesmo, largou na pole, vambora. Não. Os dois. Onde é o Diogo, o Diogo, o Diogo, o Espacio e o Diogo. Isso aqui é tudo negativo. O Diogo, o Diogo, o Diogo, o Diogo. O Diogo, o Diogo, o Diogo, o Diogo, o Diogo. E vai trocar, Diogo, o Diogo, o Diogo. 5 casos, vai bater, vai bater. Não tem jeito, Amiga. Não tem jeito, o Diogo vai... Opa, opa, olha a pancada! Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Olha a pancada! Cabe em parsoilense? É catreveria virar, menina! É o brilho do fusoilassumêpa. Eu vou gravar o seu lado, os russos. Não come com espécie em parsoilense! É catreveria virar! Passa em militação! Valeu! Eu falei, não, não, o Luquinha subiu a segunda posição, o Ramal vai poder, nossa senhor, tá todo mundo alucinado, o Maicon, o Evandro já chegou, mostra a cara. Por dentro! Pássaros, suba a ponta! O Luquinha vai vir e vai ficar atrás, vai vir com o lado de São Zinho, passando a doenças, pronta! Um do segundo, um do terceiro. A CIDADE NO BRASIL Vamos para um break comercial rapidíssimo, daqui a pouquinho eu volto com a segunda matéria Voltamos? Aprendeu né, excomulgado? Voltamos, tchan! A CIDADE NO BRASIL GP Mini Veículos, a pura emoção da sua melhor idade Contagem Motorpeças, grandes marcas, preço, qualidade e amplo estoque para atender todas as suas necessidades Contagem Motorpeças, a solução em peças para motores do seu veículo Quer ser piloto? Não precisa saber dirigir! Venha sentir esta emoção do Cartódromo Internacional de Betim Você vai ter o prazer de guiar um kart na melhor pista profissional de miras Competir com seus amigos para zoar e divertir com muita adrenalina Chame seus amigos e venha conhecer Cartódromo de Betim, seu lugar é aqui Visite nosso site, cartódromo-de-betim.com.br Dedé, o rei da suspensão, tem serviço de suspensão e venda de peças para carros nacionais e importados Alinhamento a laser, desempenho de eixos e longarinas Vendas de pneus novos para nacionais e importados Molas reforçadas para veículos a gás Amortecedores originais para nacionais e importados Amortecedores especiais para carros rebaixados Despachamos para toda Minas Gerais O melhor preço e a melhor condição de pagamento você só encontra no Dedé O rei da suspensão Telefone 31-3462-5792 Agora na Contagem Motorpeças Você também encontra tudo para motores de empilhadeira Todas as marcas de motores importados E ainda todas as peças para o motor da sua picape e van Contagem Motorpeças, a solução em peças para motores do seu veículo Estamos de volta com o nosso Velocidade Sem Limites No nosso site, vocês já sabem Sem muito bate-papo, sem muita conversa que eu vou chutar de novo, hein? Atenção, aquela matéria que você pediu É, ela está agora no ar Então, toma! Amigos do nosso Velocidade Sem Limites da Rede Bandeirantes de Televisão Estamos aqui mais uma vez na Equipa Online Desta feita Equipa Online 2012 Uma nova estrutura, uma nova cara E uma responsabilidade muito grande para nós mineiros Que é representar bem tudo isso aqui Por isso que nós temos um presidente que é mineiro do Cinde Extra E agora presidente também do Ibram Que responsabilidade, meu irmão, que você está carregando, Fernando, tudo bem? Mas, Amaury, bem Melhor ainda estar te recebendo aqui Que essa sua alegria e essa sua garra A responsabilidade é grande É mais um mineiro em Brasília Representando e conduzindo os destinos da mineração brasileira Fui muito bem recebido Por todos os estados Estou fazendo um trabalho de cada vez mais aproximar Todos os estados da mineração brasileira Mas sem perder a nossa característica de mineiro E essa feira aqui hoje Que é a maior A maior feira de mineração da América Latina Sem minerador Aqui não estão as empresas de mineração As minerações A empresa de mineração patrocinou Nós patrocinamos Mas estão aqui as empresas de engenharia De serviço, de equipamento Perfuratriz, carregadeira Caminhão fora de estrada Instalação de britagem Serviço de perfuração Bombas E todo esse complexo que você está vendo aqui E muita empresa mineira Nós somos responsáveis, Amaury Nós somos responsáveis por 40% Acima do saldo da balança comercial brasileira Portanto, a mineração É a oportunidade que o seu programa dá na nossa bande De mostrar a mineração ser minerador Essa é a parte invisível da mineração Queria te agradecer também pelo apoio O Cinde Extra esteve com a gente no ano de 2010 É nosso parceiro nesse evento em 2012 Está sempre ali ajudando a gente Isso é que é importante É um ajudando o outro E você me comentou uma coisa que eu achei muito bacana Você falou de algumas empresas que estão aqui Que são daqui Eu estava conversando agora há pouco com o Leonardo ali Gente nossa, gente de Minas Não, inclusive empresas que estão nascendo Tem aqui uma empresa de perfuração Que chama de Reis e Boric Que são furos de longo diâmetro para a mina subterrânea É uma empresa mineira Que está concorrendo com o sul-africano E está dominando o mercado Está aqui hoje se apresentando para as empresas compradoras E teve empresa que teve aqui da outra vez Que agora já está abrindo sede no estado Nós estamos aqui com uma fabricante de equipamento aqui chinês Que esteve em 2010 Viu o potencial do mercado brasileiro Gostou de minas E está implantando sua fábrica em Pouso Alegre Eu acho que essa é a maior responsabilidade nossa Atrair para o Brasil Mas primeiramente atrair para a nossa Minas Gerais Vou te fazer um pedido aqui Em nome de algumas pessoas que eu conversei aqui O ano que vem é um ano de eleição E teve gente que falou o seguinte Que mesmo você não querendo ser candidato Não, não posso não Eu acho que meu destino agora é o Ibram É o Ibram E ajudar o meu país, o meu estado As empresas consolidando com responsabilidade A mineração brasileira Que hoje tem sustentabilidade ambiental Competitividade e função social Você pode imaginar os nossos ouvintes Que é que é produzir um quilo de minério No interior do Pará, no interior de Minas Pegar uma ferrovia de 900 quilômetros, 600 quilômetros Ir para um navio, navegar 45 dias Chegar na China com maior competitividade Do que os australianos estão lá E isso é Brasil Esse homem sabe tudo e mais alguma coisa Eu queria só mandar um recado aqui para o nosso governador Que aliás é uma figura simpaticíssima Eu todas as vezes que eu encontro com o nosso governador O Anastasia, ele sempre me trata muito bem Ô governador, eu só anotei uma falta aqui Uma placazinha aqui do nosso governo do estado O Anastasia está me devendo essa, tá? Na próxima Equipa Online Nós queremos vocês junto com a gente Acompanhe aí as imagens da Equipa Online 2012 Amigos do Velocidade Sem Limite Ainda dentro da Equipa Online Eu estou aqui com o Múcio Para a gente mostrar uma coisa muito interessante Eu acho que essa máquina ficou conhecida por quê? A máquina de Razeborder tomou notoriedade mundial Com aquele evento que aconteceu no Chile Lá com os 33 chilenos, os mineiros que ficaram presos Qual a máquina? Aquela ali? Mostra para a gente lá, Carlos, olha lá É a máquina de Razeborder lá atrás E a broca Vamos andando por aqui Essa é a broca, essa parte de baixo aqui Essa é a primeira broca Isso é a primeira broca A máquina é aquela lá É uma máquina que salvou os chilenos É muito parecida com essa Um modelo até bem similar Eu conversava com o Fernando Couro O nosso presidente do Sindy Extra E também do Ibram E ele me dizendo o seguinte Que somos puramente mineiros, né? É isso aí A empresa nasceu há um ano atrás Toda aqui em Belo Horizonte Baseada em Belo Horizonte Profissionais da região Para competir aí Que essa tecnologia era desde 2000 Dominada por uma empresa multinacional Você precisa colocar aquela Sabe aquela famosa tela? É aquela multimídia no seu carro? Ah, mas seu carro é importado Exclusive acessórios A exclusiva tem para você, sabe o quê? Acessórios para o seu carro importado Você que é chato aí Tem Porsche, Ferrari, né? Isso, BMW, Mercedes Audi, vai por aí afora Camaro, então Procure a exclusiva acessórios O telefone está aqui na tela para você Bate o papo lá com o Bruno Com o Felipe Que você vai se dar bem Pode ter certeza Como é que diria o seu Crayson Esse eu garanto É muito legal Pode ir lá Realmente é muito bacana Exclusive acessórios Promoção Promoção Bacotas de viagens internacionais Com três opções de destino A escolha do ganhador 120 kits exclusivos Bolsa de viagem Necessaire Amigo, vai participando Promoção Móbil É muito fácil, tá? Você chega Já olha lá a placa E fala Eu quero participar da promoção Falado? Boa sorte Estamos chegando ao final Do nosso velocidade sem limite Só um minutinho, Celso Vou sair de cena Eu volto já Então eu estou procurando a patroa Eu volto Peraí Ainda não achei Peraí Vou lá no fundo Opa, voltei Achei Onde que ela estava? Se você adivinhasse Você ganha um doce A bandejinha Levando Aquele salgadinho Bacana Na outra mão Ela vem com o chope Coloca na mesa Surpreende De repente Tira um cabo-vassoura Bolinha de gude Na ponta do cabo-vassoura Tá na sua cabeça CTI Eu ficar como testemunha? Aí Dom Maria Aí seu Zé Estou indo embora Já fui